Hey, my student! How are you doing today? I hope you're very good to study English now. Espero que você esteja muito bem para a gente começar mais uma aula de inglês. E hoje na nossa aula nós vamos aprender what time is it? Que horas são? E você vai ver que tem alguns horários que não é tão parecido com a forma que a gente fala no português. Então, temos a tradução, tem alguns horários que a gente fala de forma semelhante, mas tem alguns um pouco diferentes, ok? Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se essa é a sua primeira aula de inglês, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo de inglês. Nós temos muitas aulas aqui no canal e também temos muito conteúdo no meu Instagram. Se você não me segue lá, é brunahftopoulos igualzinho aqui no canal e temos inglês todos os dias, aqui e lá também, ok? So, let's see what time is it? Então, nós temos aqui alguns reloginhos para nos ajudar a conhecer as horas. Nosso primeiro reloginho é uma hora. Então, nesse relógio aqui, em inglês, nós podemos falar It's one o'clock. Podemos falar simplesmente It's one Or It's one o'clock. O que significa esse o'clock? É para enfatizar que é uma hora em ponto, né? Então, é uma hora que não tem minutos, é uma hora exata. Então, todas as vezes que tiver uma hora exata, você pode usar esse o'clock. É obrigatório? Não. Você pode utilizar para enfatizar. Então, por exemplo, Qual que é o horário da nossa aula de inglês aqui no canal? Das nossas aulas segunda, quarta e sexta? It's seven o'clock. Sete horas em ponto. É o horário das nossas aulas aqui no canal. E eu posso simplesmente falar It's seven. Se eu não quiser, eu não preciso usar o'clock. Ok? So, here, in this example, it's one o'clock. Nosso segundo reloginho agora já não é mais uma hora exata. Agora nós temos, sim, minutos que se passaram daquela hora. Então, nós podemos falar A primeira forma que a gente pode falar esse horário é Horas e minutos seguidos, direto. It's one fifteen. É uma e quinze. Mas observa que no português a gente fala É uma e quinze. Esse e para separar as horas dos minutos A gente não utiliza no inglês. It's one fifteen. Direto. Então, não tem o and. It's one and fifteen. No. It's one fifteen. Essa é a primeira forma da gente indicar um horário Quando temos minutos. Não é a hora exata. Mas temos uma outra forma muito comum. A gente pode contar quantos minutos que se passaram Daquela hora primeiro Para depois falar qual é o horário que se passou. Isso é muito comum no inglês. Nossa, que coisa estranha. Eu vou contar os minutos primeiro e depois a hora. Sim, em inglês temos essa forma de indicar o horário. Só que aqui, além dessa mudança, temos uma outra mudança. Observe. Fifteen. Quinze. Então, está representando aqui quinze minutos. Se a gente pegar esse reloginho Vamos imaginar que esse reloginho, está aqui redondo Ele é uma pizza. E aí a gente vai dividir essa pizza em quatro fatias. Então, se a gente dividir a pizza em quatro fatias No nosso caso aqui, o reloginho A gente vai dividir em quatro fatias iguais Em quatro partes iguais Cada parte vai dar exatamente o quê? Os quinze minutos aqui do relógio Porque a gente sabe que cada hora tem sessenta minutos Então, se a gente divide os sessenta minutos por quatro A gente tem exatamente quinze minutos E o que significa isso? Significa, então, que quinze minutos Representa um quarto de hora Ele é uma parte Quando a gente divide em quatro partes Os quinze minutos representam uma dessas quatro partes Então, esse um quarto de hora A gente pode chamar ele em inglês de A quarter A quarter significa um quarto E aqui, então, a gente vai contar as horas A gente vai informar as horas Da seguinte forma It's a quarter after one Então, eu estou informando que Se passou um quarto Um quarto de hora De uma hora Então, depois da uma hora Se passaram quinze minutos Se passaram um quarto de hora Eu poderia que ao invés de usar esse a quarter Usar fifteen Sim Eu posso contar It's fifteen after one Se passaram quinze minutos Dá uma Or It's a quarter after one Se passaram um quarto De uma hora Right? So, essa aqui é uma maneira Muito diferente Das formas que a gente fala no português Mas é muito comum no inglês Ser falado dessa forma Então, quando se passar quinze minutos aqui Você pode falar It's one fifteen It's fifteen after one It's a quarter after one Let's see more examples Então, vamos ver aqui outros exemplos Outras formas de informar as horas Agora, o nosso reloginho já andou um pouquinho, né? Então, aqui com o tempo que eu demorei aqui Para explicar o reloginho anterior O ponteiro já andou Então, agora o nosso reloginho está representando Uma e vinte Então, a gente pode a forma comum It's one twenty Hora, minutos seguidos Direto It's one twenty É uma e vinte Or Podemos informar que se passaram os vinte minutos daquela hora It's twenty after one Então, se passaram vinte minutos, dá uma It's one twenty Or It's twenty After one Próximo reloginho Agora, o nosso ponteiro já caminhou mais um pouquinho E agora, temos uma e trinta no nosso relógio It's one thirty Então, é uma e trinta It's one thirty Essa é a forma mais simples, né? A gente informar o horário Mas, a gente não costuma falar É uma e trinta A gente tem o costume de falar que é uma e meia Não é verdade? Por que esse meia? Porque trinta minutos é metade de uma hora Lembra da nossa divisão? Quando a gente dividiu o reloginho Em quatro partes Cada parte ficou com quinze minutos Agora, se a gente dividir o nosso reloginho Em duas partes apenas A gente divide no meio A gente vai ter cada parte com trinta minutos Então, por isso Quando a gente fala uma e meia Representa aí trinta minutos Então, it's one thirty Pode ser falado que é uma e meia Mas a gente pode contar que essa meia hora Se passou daquela hora Igual a gente viu nos reloginhos anteriores Que é muito comum no inglês Então, it's half past one Se passou meia hora Dá uma It's half past one Posso ao invés de half Meio, metade Falar Thirty Os trinta minutos que se passaram Pode Mas teacher Para contar os minutos Que a gente estava falando Que se passou De determinada hora A gente não estava usando a palavrinha After Por que agora a gente está usando a palavrinha Past? Porque quando se trata de horários Essas duas palavrinhas São sinônimos As duas aqui representam Que se passaram tantos minutos Daquela hora Então, você pode usar After Or Past Para indicar quantos minutos Que se passaram de determinada hora Então, quando a gente inverte essa informação A gente conta quantos minutos Que se passaram primeiro Para depois informar A hora que se passou A gente pode usar tanto After Quanto Past Então, ó Todos esses exemplos Que a gente viu antes Informando os minutos Que se passaram anterior A gente tem uma outra forma De se falar Que é trocando a palavrinha After Pela palavrinha Past Olha quantas maneiras A gente pode informar Um mesmo horário Não é verdade? Então, aqui Poderia ao invés de Past Usar After Claro Então, nós temos Para esse reloginho It's One Thirty It's Thirty Past One It's Half Past One It's Half After One It's Thirty After One Então, nós temos Essas informações Pausa Pausa no nosso inglês Aqui Para poder tirar dúvida Porque aqui eu coloquei Reloginhos com ponteiros E às vezes a gente esquece Como que eu olho Aqui os ponteiros Isso é muito comum Então, só para tirar essa dúvida Aqui nesse nosso reloginho Cor de rosa A gente tem dois ponteiros O ponteiro menor Está também em cor de rosa E o ponteiro maior Está escuro Não sei se é preto Ou marrom Acho que é marrom escuro Então, ele além de ser maior Está com uma cor diferente Uma cor escura O ponteiro menor Ele sempre mostra a hora E o ponteiro maior Ele sempre mostra os minutos Certo? E quando já se passou daquela hora Observa que ele O ponteiro pequenininho Que representa a hora Ele não fica em cima da hora exatamente Porque já se passou Então, é a hora E mais um pouquinho Né? Alguns minutos aqui que se passaram Então, ele já vai caminhando Em sentido para a próxima hora Então, vamos observar aqui Olha O nosso primeiro reloginho O ponteiro pequeno Ele está exatamente aqui Onde representa uma hora Então, ele está exatamente aqui No risquinho que representa o número 1 Porque o ponteiro grande Está aqui representando O marco zero dos minutos Então, não tem nenhum minuto aqui Então, por isso é uma hora exata Agora, vamos observar aqui Como que o ponteirinho já vai caminhando 1.15 O ponteiro pequeno Ele já está um pouquinho mais afastado Ele passou um pouquinho de uma hora Agora, no terceiro reloginho Ele já passou um pouquinho mais No reloginho número 4 O ponteiro pequeno Ele já está no meio Entre uma hora e duas horas Então, ele está já na metade Porque aqui O nosso ponteiro grande Está representando 30 minutos Que é a metade da hora Então, passou exatamente metade Por isso, o ponteiro pequenininho Está na metade Certo? Então, para a gente não esquecer isso Apesar do ponteiro pequeno Representar a hora Ele não fica parado ali naquela hora Até chegar à próxima Ele já vai caminhando Em direção à próxima hora Ok? Só para não ter dúvida Em relação aqui à interpretação No nosso reloginho Aqui no nosso desenho Right? Let's see Other one Vamos ver mais um reloginho Agora, o nosso ponteiro grande Ele já passou completamente da metade Então, agora a gente tem 1 e 40 Então, nossa hora aqui agora é 1 e 40 It's one forry É 1 e 40 Aqui nós estamos vendo Números já maiores, né? 30, 40, 50 Se você tem dúvida ainda Ou se você não sabe ainda Os números em inglês Tem aula aqui no canal Então, na nossa playlist de inglês iniciante Tem aula sobre numbers Então, depois aqui dessa aula Vai lá ver os numbers em inglês Para complementar e você falar todos os horários corretamente Ok? Então, aqui It's one forry Or Olha só Como o nosso ponteiro grande Ele já passou da metade da hora, né? Ele já está mais próximo da próxima hora Do que da hora que passou Então, agora sim A gente vai informar o horário De uma forma que também utilizamos muito no português A gente vai contar Quantos minutos que faltam Para completar a próxima hora Então, nesse caso aqui A gente não vai contar Que se passou 40 minutos De uma hora A gente vai contar Que Faltam Quanto? Se passou 40 Para chegar a 60 Faltam 20 20 minutes Faltam 20 minutos Então, a gente vai contar Dessa forma It's 22 Faltam 20 Para as Duas Então, agora Ao invés da gente contar Que se passou os minutos Usando as palavrinhas After Or Past Nós vamos usar A palavrinha To Para 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 informar Quantos minutos que faltam Para a próxima hora Então, para esse reloginho Number 5 It's 1 40 Or It's 22 2 2 Clock Number 6 Reloginho Número 6 Agora Já caminhou Mais um pouquinho E faltam 15 minutos Para as duas Ou São 1 45 It's 1 45 Que é a forma mais simples Da gente formar a hora Então, para qualquer horário A gente pode usar essa forma mais simples Hora E minutos Seguidos Direto It's 1 45 5 It's A quarter 2 2 Agora que faltam 15 minutos A gente pode trocar esse 15 minutos pelo A quarter 1 Quarto Que a gente viu no reloginho anterior Então, a gente pode usar ele aqui também Faltam 15 minutos para as duas Ou falta 1 Quarto Para as duas Posso, ao invés de usar aqui A quarter Usar Fifteen Quinze Claro Pode usar qualquer um dos dois It's a quarter 2 2 Or It's Fifteen 2 2 Ok Então, temos essas opções aí para falar os horários Essas são as mais comuns, né Então, a gente tem assim Essas são as mais comuns, não Essas são as mais diferentes Mas se eu quiser falar que faltam 3 minutos para as quatro It's 3 2 4 Ah, é 1 e 13 It's 1 13 Então, a gente tem aí uma variedade para poder informar as horas E aí eu passei esses mais diferentes para vocês verem as possibilidades e indo construir As informações das horas Ok Como eu sempre digo, eu passei aqui para vocês as possíveis variações Para que você compreenda quando alguém te informar as horas Quando você ouvir Mas quando você vai dizer, você que vai informar as horas Você vai escolher qualquer uma dessas variações, qualquer uma dessas possibilidades Para você falar Porque o que você fala, você controla Você escolhe O que você ouve, não tem como a gente prever Então, por isso é importante a gente saber as variações, as possibilidades Para quando a gente for ouvir Mas, aqui a gente viu então alguns horários E vamos aprender aí uma questão de divisão de horários Nós sabemos que o nosso dia tem 24 horas Porém, no inglês não é comum a gente informar horários do tipo 15 horas, 20 horas, 23 horas No inglês é comum a gente fazer a seguinte forma Informar de 1 às 12 e depois de 1 às 12 de novo Como se a gente dividisse o dia em duas partes E dividindo o dia em duas partes Para a gente informar a hora e ficar claro Se eu estou falando uma hora que é de manhã, à tarde ou à noite Eu vou usar as seguintes siglas AM PM Então, esse AM a gente vai usar para todos os horários Que são antes de meio-dia E o PM nós vamos usar para todos os horários Que é depois do meio-dia Então, de meia-noite até o meio-dia Nós vamos informar o horário usando o AM Do meio-dia até a meia-noite Nós vamos informar o horário usando o PM Aqui no nosso último reloginho Temos aqui informando 8 o'clock 8 horas em ponto Mas é 8 horas da manhã ou 8 horas da noite? Então, se eu for marcar um compromisso Eu preciso deixar claro É 8 horas da manhã ou 8 horas da noite esse compromisso? Então, ao invés de falar 8 o'clock Ah, é 8 horas em ponto Eu posso substituir esse o'clock para AM It's 8 AM Se eu estiver falando de 8 da manhã Or, it's 8 PM Se eu estiver falando de 8 horas da noite E como o meio-dia e a meia-noite 12 o'clock É o horário que divide o dia nessas duas partes Para a gente poder informar AM PM Eles têm nomes especiais Então, quando for meio-dia Eu posso falar It's 12 It's 12 o'clock No problem Mas para deixar claro que é meio-dia Eu posso falar It's noon It's noon Para meio-dia E quando for meia-noite It's midnight It's midnight Então, essas são as horas As formas mais comuns As variações As possibilidades de informar Cada horário E não esqueça de fazer a divisão Aí do dia E informar AM PM Ok? Eu posso usar esse AM PM Com qualquer horário Seja hora exata Seja horário com minutos Não tem problema Tá? Quando for hora exata E você quiser usar o AM e o PM Aí você tira o o'clock Tá? Então você usa ou o'clock Ou AM PM Mas para os outros horários Como não tem o o'clock Você pode incluir AM Para a parte do dia Da meia-noite até o meio-dia PM Para horários do meio-dia até a meia-noite Você pode gravar da seguinte forma AM Antes Meio-dia PM Pós Meio-dia Fica muito mais fácil de lembrar assim depois Quando você for informar os horários Ok? Homework for you Dever de casa para você agora Você vai escrever aqui nos comentários Qual que é o horário que você tá vendo essa aula Você tá vendo essa aula no horário em que ela acontece? 7 PM 7 da noite Ou você tá vendo depois? Conta aqui pra mim Usando qualquer uma das variações Das possibilidades Que a gente aprendeu Aqui na aula Quero saber What time is it now? Que horas é agora? Me conta aqui nos comentários E já deixa Um like aqui pra aula da teacher Pra que o YouTube Entenda que Essa aula é importante E vai divulgar Pra mais pessoas Aprenderem What time is it? E se você quer Aprender inglês de verdade Com curso completo Material de estudo disponível Todos os tipos de aula Vários áudios Vídeos Pra você praticar Sua compreensão auditiva E praticar bastante A sua fala Sua pronúncia Clique no link Que tá aqui abaixo Na descrição desse vídeo Porque eu estou com as inscrições Do meu curso Online de inglês Be ready Abertas Então Clica no link Aqui abaixo Pra que você Conheça o curso Veja Que sim É possível Você chegar A fluência No inglês De forma mais simples E Entre em contato Comigo Porque eu preparei Uma condição Super especial Pra você Nesse mês Então Já clique aqui Deixa o like Aqui na aula E vamos estudar Mais inglês See you next class Ok? Bye 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 Everyone Bye 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 Obrigado.